Olá seja bem-vinda seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje nós vamos conversar sobre esta lentezinha aqui a EF 24mm 2.8 IS USM da Canon 24mm de abertura 2.8 estou aqui com a 24mm 1.4 da série L para tecer algumas comparações mas eu adianto da seguinte forma essa é provavelmente se não for a minha lente favorita em termos de relação custo-benefício na linha de lentes fixas da Canon está lá pertinho assim vamos falar um pouquinho dessa pequenina e notável lente a a Canon tem três 24mm que eu me lembro agora que não sejam lentes do tipo tilt shift então lentes não especiais tem a EF 24mm 2.8 STM tem review dela aqui no canal que é a lente específica para câmeras com sensor APS então ela é 24mm mas ela te dá um campo de visão final que é de 38mm tem esta que a EF 24mm 2.8 IS USM e tem esta que é a 24mm 1.4 L USM da mais baratinha que a 2.8 STM para câmeras APS a mais cara que é a da série L pelo menos eu me recordo agora de cabeça dessas três 24mm da Canon e 24mm é meu comprimento favorito para paisagens para fotografia de rua e assim por diante 24mm e 28mm as coisas que eu mais uso e por que que essa aqui é uma das minhas lentes favoritas desde sempre vamos lá essa aqui é a versão mais recente desse modelo que é a com IS eu tive a versão sem IS e com essa versão sem IS mais antiga eu fiz por exemplo essa foto que você tá vendo a foto lá da ponte Ercílio Luz em Florianópolis essa foto foi feita em 2004 em filme isso significa que eu tenho relação com essa 24mm da Canon há muitos anos o projeto ótico dessa que eu usei para fazer a foto da ponte e outras sei lá quantas fotos na minha vida foi revisado ajustado foi adicionado o IS o estabilizador de imagem aí foi lançada esta aqui por que que eu gosto tanto dessa lente porque a qualidade ótica dela é nivelada com essa aqui da série L ela tem resistência a a flair quando você está em contra-luz num nível quase tão bom quanto da série L não é igual não é igual porque por isso que você paga mais numa lente dessa mas é perto é bem perto ela também tem uma nitidez de borda a borda de imagem muito próxima é dessa aqui que é da série L então você tem talvez 90% do desempenho ótico dessa lente da série L por metade ou menos da metade do preço esse é um dos primeiros pontos que faz com que essa seja uma lente que eu goste demais lógico que aqui a gente está falando de uma lente 1.4 então se você vai fazer astrofotografia faz muita diferença tem uma lente 1.4 contra uma 2.8 eu vou colocar as duas aqui para vocês verem a diferença de tamanho delas então assim é lógico que óticamente essa aqui é um pouco melhor é lógico que essa aqui como toda lente da série L tem vedação de poeira e umidade então você vai para a natureza vai tomar chuva sereno umidade maresia isso aqui protege dessas coisas todas entrarem dentro da sua lente e consequentemente da sua câmera essa aqui não é vedada então você tem que tomar um pouco mais cuidado quando você usa essa lente em relação a essa essa que você toma até um pouco de chuva e não se preocupa essa que você já não faria isso mas eu fotografei muita praia muita coisa com essa lente aqui também sem nenhum problema eu tive essa aqui também depois da versão sem essa eu tive essa aqui também atualmente eu tenho essa aqui mas cogitando seriamente trocar e ficar com essa aqui por quê? porque o desempenho óptico dessa é pelo menos 90% do desempenho óptico dessa velocidade de focalização das duas é parelho ambas com foco SM de altíssima velocidade de desempenho essa aqui pesa bem menos que essa e é bem menor então na sua mala no dia a dia na viagem na trilha na caminhada tudo isso aqui faz diferença em termos de peso quanto ela te cansa em relação a essa aqui a resistência a flare como eu falei é bem perto de um empate assim sempre feita exceção a macro foto a macro a astrofotografia que é onde a abertura de 1.4 faz uma brutal diferença para todas as outras coisas paisagem fotografia de rua que aí você trabalha em diafragma 4 5.6 qualquer coisa assim essa aqui dá muito conta e o fato dela ter o IS ajuda muito em variadas situações o fato dela ter o IS ajuda por exemplo a estabilização em vídeo algo que não é viável na da série L o fato dela também ter o IS ajuda quando você já está fotografando lá no anoitecer ou mesmo à noite com tempos de exposição um pouco mais longo mas você não quer montar o tripé para fazer uma longa exposição mas você já consegue uma estabilidade maior com tempos um pouco mais longos do que você conseguiria com essa aqui então o conjunto filtro de 58mm de diâmetro é muito mais barato do que filtro de 77mm de diâmetro então o conjunto da obra eu poderia resumir esse review dizendo assim essa lente é 90% daquela e ela custa bem menos do que 90% dela portanto vale a pena a relação custo-benefício é positiva eu podia só falar isso e resolver essa história e é a verdade é o que resume o review veja que até janela de distância para você trabalhar a distância hiperfocal veja aquele meu vídeo lá de distância hiperfocal até a janelinha de distância ela tem aqui é uma lente muito bem montada muito bem executada e vale dizer antes da gente prosseguir antes da gente ver algumas fotos e mais alguns detalhes que você só está vendo esse review pela parceria com a loja PortSar e assistência técnica PortSar foi a loja PortSar que emprestou esta lente para review então esse conteúdo chega até você pelo intermédio da PortSar a PortSar é a única loja que eu compro equipamentos usados eu vendo meus equipamentos através da PortSar porque eles também compram equipamentos usados ou ficam com equipamento em consignação para negociar toda a confiança do mundo eu tenho na comercialização de coisas usadas compra ou venda com o pessoal da PortSar e também produtos novos e não só câmera e lente eles tem acessório, bateria, cartão de memória tudo que eu comprei recentemente é de bateria, cartão de memória, lente essas coisas eu comprei com eles a minha EOS RP e estava aqui em cima no vídeo passado não está mais comprei com eles e serviço de assistência técnica a 24mm que eu falei para vocês lá de 2004 uma vez eu precisei trocar a borrachinha de foco dela porque a borracha começou a deteriorar porque eu tinha lente há muitos anos e o pessoal da assistência técnica PortSar é que fez esse serviço então conheço eles há muitos anos sou cliente deles há muitos anos e recomendo voltando vamos ver algumas fotos que eu fiz com essa lente Música 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 Para o filme anterior do começo do vídeo porque eu estou gravando esse pedaço em outro dia mesmo acabou a bateria do microfone no meio da gravação não reparei no monitor de áudio resultado a gente tem que gravar de novo um pedaço do vídeo o áudio tinha ficado muito baixo com um chiadinho porque a bateria vai caindo de energia e isso prejudicou uma parte do vídeo então bora lá gravar a finalização de novo eu já até devolvi a lente para os meus amigos da loja PortSar Lembrando que você está assistindo esse conteúdo por oferecimento da loja Portsar e da assistência técnica Portsar, que é quem emprestou, não assistência a loja no caso, mas que é quem emprestou a EF 24mm 2.8 IS USM para este review. O que eu posso dizer como resumo de tudo isso que a gente viu? Tem várias fotos aí, eu fui colocando a informação embaixo delas para o que cada foto buscava demonstrar. Então assim, uma lente pequena, barata, barata comparado por exemplo com a 24mm 1.4 da série L. Ela é mais cara que a 24STM 2.8? Sim, mas a 24STM é uma lente que só serve em câmeras APS-C, já a 24 IS USM é uma lente full frame, então ela serve nas duas plataformas, APS-C com campo de visão de 38mm, full frame com campo de visão de 24mm. Então é uma lente mais versátil por servir a duas plataformas, mais versátil por ter o IS, eu tive bom desempenho do IS nos meus testes, então cheguei a fazer foto noturna com câmera na mão sem problemas. Então é uma lente pequena, leve, barata pelo que oferece, muito versátil, não tem a resistência a flare excelente, desfoque bem desenhado, nitidez de plano focado excelente, não tem nada, absolutamente nada que eu possa falar de ruim sobre essa lente. Se ela tivesse vedação contra poeira e umidade, aí já era absolutamente perfeita, mas lembrando que vedação de poeira e umidade é algo que se você constantemente fotografa em ambientes hostis a um equipamento eletrônico, é recomendável ter lentes com vedação. Mas se não é o seu caso, se você não constantemente trabalha, se de vez em quando apenas você talvez tome uma garoa ou uma maresia, isso não é nada que vá prejudicar a sua lente. E nada que também, às vezes, uma limpeza numa assistência técnica com uma assistência port-sarca não vá resolver. Dessa forma, eu só posso dizer que eu recomendo muito a EF 24mm IS USM de abertura 2.8. Se eu puder fazer uma crítica, ela tem uma vinheta um pouco pesada em torno de 2.8, que some com aberturas em torno lá de 4 ou 5.6, a vinheta já sumiu. E vinheta é algo com correção, bastante fácil por softwares e pelo perfil de câmera da lente nos softwares de tratamento. Se você clica em JPEG, já é só ligar aquela correção que tem dentro da câmera e pronto. Então, a única crítica que talvez eu pudesse fazer seria essa. Mas é pouca coisa. Lógico que, se a gente vai falar de nitidez, quando a gente pega os resultados de um site feito DxOMark, ele aponta até maior nitidez para a EF 24mm 2.8 IS USM em relação a 1.4 da série L, que inclusive é a lente que eu estou usando para gravar agora. Mas, se a gente pega a EF 24mm 1.4 e fecha ela até 2.8, ela fica muito mais nítida do que a EF 24mm 2.8. Por razões lógicas. Quando você começa a fechar a diafragma, você amplifica a nitidez de uma lente. Na amplificação da profundidade de campo e do melhor direcionamento do fecho de luz dentro da lente, você obtém maior nitidez. Por isso, considerando que é uma lente que custa menos da metade da série L, o peso dela também é menos da metade. O tamanho é um tanto menor. Com tudo o que ela oferece, eu acho que é um produto extremamente competitivo. Eu só peço para os meus amigos da Canon. Se a galera da Canon do Brasil que assiste os meus vídeos tiver como mandar um e-mail lá para a Canon do Japão, fala para eles não estragarem essa lente de forma nenhuma e nem tirarem ela de linha. Então, na hora que for fazer uma versão 24mm 2.8 IS USM para mount RF, faz favor de só transformar essa lente sem mudar nada. Tipo, coloca o que seria o tubo de extensão para adaptar a lente ao formato e deixa a ótica dela igual do jeito que está, que está perfeita do jeito que é. Tá bom, minha gente? Vamos ver se eu não esqueci nada do meu roteiro. Não, está tudo dito. Lembrando que você pode considerar adquirir os meus cursos, curso de composição e fotografia, curso de fotometria, curso de fotografia em preto e branco. Toda a informação está lá no meu site, compra 100% segura. As aulas foram totalmente revisadas, é um conteúdo de primeira linha, um monte de gente já fez os meus cursos. É curso de início imediato, não é formação de turma. Então, uma vez que você adquiriu, você já pode começar as aulas. Um monte de gente já fez a aprovação muito alta do conteúdo do curso. Assim, só posso recomendar que você faça os meus cursos, caso você queira aprimorar suas técnicas em fotografia preto e branco, em fotometria e em composição na fotografia. Compre seus equipamentos na loja Portsar e use os serviços de assistência técnica da assistência Portsar. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!